Um dos primeiros pontos, quando nós não conseguimos engravidar na primeira fertilização in vitro. E quando nós falamos de primeira fertilização in vitro, estamos falando de... Estamos falando de ter feito a captação dos óvulos, de termos criado esses embriões e depois de transferir todos os embriões, é aí onde a gente chega na conclusão do primeiro tratamento. E por que isso? Porque às vezes o embrião pode parecer muito bonito e não necessariamente ele tem toda a informação correta. Em mais de algum vídeo com vocês, eu compartilhei já que os embriões precisam ter três características importantes para eles conseguirem uma gravidez. Um, o ambiente, que esse ambiente seria o útero, os níveis hormonais, o controle de atireões e os níveis de estradiol, a espessura do endométrio, a concentração de progesterona, que é a que vai dizer para o endométrio se estamos num momento de receptividade ou não, a presença ou não de bactérias, seja bactérias boas ou bactérias ruins, como por exemplo uma infecção no útero, que não permitirá. Então um dos pontos importantes para o embrião é ter o ambiente, que seria a mulher e tudo que a gente pode controlar. A segunda seria a energia que estes embriões têm. E essa energia às vezes parece um pouco difícil, mas é uma maneira de dizer que todos os processos, além dos que estão fora, mas todos os processos de desenvolvimento celular, de multiplicação celular, eles estão sendo feitos de maneira correta. E temos a energia correta para que isto aconteça. E por último, o terceiro ponto é importante, que é o que vamos falar hoje, é a informação dos embriões. Ela também deve estar, deve ser correta. E quando ela é correta, é quando nós temos esses cromossomos, aqueles pacotinhos de DNA, que estão todos corretos. E quando vocês fazem aquele cariótipo de sangue, nós vamos ver que você tem 46 cromossomos e vai ter aí o par sexual incluso, que é XX ou XY, dizendo se é homem ou mulher. Então, todos os cromossomos têm que estar corretos. O que acontece se eu tenho um cromossomo a mais? Como, por exemplo, na síndrome de Down. Se a gente tem um cromossomo a mais, nós vamos ter uma trisomia. Sempre são um par. Aí vamos para três, trisomias, temos um cromossomo 21 a mais. E isto nos pode gerar um bebê com alterações ou um bebê com uma síndrome. E assim existem muitas outras alterações cromossômicas. Então, já que vocês entenderam um pouquinho, agora, se nós temos a mãe de maneira correta, temos a energia no embrião correta, ou seja, suficiente para o embrião evoluir, e temos a informação, é aí onde a biópsia nos ajuda a saber se estes embriões têm a informação correta ou não.